E olha, a DGR agora para o Jiu-Jitsu com a seletiva de Dubai aqui em Aracaju, chique, viu? Sete áreas onde acontecem lutas consecutivas. E o Jiu-Jitsu Sergipano tem uma seletiva que pode levar os melhores para o campeonato internacional em Dubai. O atleta que ganha nessas seletivas, ele vai para o Grand Islan no Rio, e ele ganhando no Grand Islan no Rio, ele já tem o passaporte todo completo, o pacote completo para ir para a Budab, lutar lá no Old Pro, tá? O atleta recebe passagem, hospedagem, alimentação, tudo gratuito pelo evento. É tanto que o SESI do conjunto Augusto Franco na capital sergipana estava repleto de torcedores que vibravam muito. Garantiram também registros que vão ficar para a história de quem chegar lá. Primeira seletiva do Nordeste, que moral para a Sergipe, hein? Cerca de 700 atletas inscritos, metade sergipanos. Só que apenas 36 deles é que estão com a vaga garantida na seletiva nacional que acontece no Rio de Janeiro. Uma peneira fortíssima. Mesmo assim, esse campeonato por aqui já eleva o Jiu-Jitsu Sergipano a uma outra categoria. A gente também vem acompanhando o desenvolvimento do esporte aqui em Aracaju, e isso aí foi um dos fatores mais importantes para o evento acontecer aqui. Viu trazer essa competição, onde vem nos surpreendendo o número de atletas de alto nível que vem se destacando em toda a região do Nordeste. E quando falamos com uma dessas promessas sergipanas, como o Felipe e o Azak, sobre o World Pro que rola nos Emirados Árabes, olha a resposta. Atletas de alto nível, é uma oportunidade de você passar para um patamar maior mundial, e você estar na mídia mundial, no topo do Jiu-Jitsu. Mas os caras têm o pé no chão, sonham alto e preferem chegar longe? No passo a passo, não é isso, Matheus? Aqui são poucas competições, acho que é a primeira vez que você está rolando essa competição aqui no estado de Sergipe, né? Aí isso já prepara bem a gente para quando a gente chegar lá, já chegar de igual para igual essas competições. Bem, depois do sufoco da classificação aqui, do pódio, tem ansiedade do que vem por aí. Mas se liga na dica que o organizer desse campeonato internacional deixa para a galera. Que lutem, treinem, foco, disciplina. Este é o caminho, não existe outro.